Salve rapaziada, BoiB aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo, dessa vez vai ser a reação analisar de mais uma batalha Cabulation, mais uma batalha envolvendo Detroit, e hoje mesmo eu fiz um vídeo ali reagindo a uma batalha que tinha Detroit e o bagulho não me apeteceu, porque eu tô um pouco enjoado já dessa onda do Detroit, tá muito superficial em grande parte dos casos, mas em alguns dos casos estão legais, e dois MCs que tão sabendo fazer legal aí, são Brenos e Marias que tão fazendo bem legal o Detroit até, apesar de também ter os seus momentos ali, que ficam um pouco enjoativos, porque sempre soltam Detroit pros dois, mas eu tô disposto a ver essa batalha que muita gente tá me pedindo, e ver como é que foi, comentar sobre, e eu tô totalmente aberto pra ver isso aqui, eu não tô já pensando, ai, é Detroit, que saco, não, vamos ver o bagulho e ver como é que foi, Batalha do Forte, os Reis do Detroit, e os Reis da Fauta também, né, quem pegou, pegou, bora ver isso aqui então, 3, 2, 1 e com certeza não se tem muita coragem na roda e com certeza que é foda, sabe que eu vou te parar Vô, você se fodeu, acho que ele entendeu veio com a minha peita, pra ver se rima igual eu Mas na verdade você sabe que tá errado na unha Mas eu vim com a sua peita e você veio com a minha Você lembra da última? Você é prepotente Da última você tomou surra em três línguas diferentes E na verdade Não importa no free Porque eu sei que eu faço o meu papel de MC Só que na verdade você agora vai tomar no cu Você tem fogo na cabeça Não, só tem fogo no cu Aí foi cu com o cu A Mari usando o bagulho dele Contra ele E aí rapaz Será que vai ser um celota aí? Puta, aí é triste Friendzone Friendzone Triste Ah, nessa aqui vai ser orgulhosa Sem maldade Ela é uma mentirosa Isso daí não é mistério Tá levando papo de rei e rainha Muito ateiro Cês realmente acha que eu que tô ficando louca Sendo que ele veio falar de linguar na minha boca Cê não entendeu Que é que eu componho sua língua na minha boca Esse aqui é o seu sonho Um é o meu sonho Faço essa rima Calma que eu me proponho Maria, você vai tomar um gelo Você não é o meu sonho É meu maior pesadelo E mais de três Dois Um Primeiro deu em cima Depois falhou que não Cês foi primeiro que o rei não passa de um cuzão Por isso mesmo Se você é meu freguês Cês esqueceu qual que é a peça do xadrez? Verdade A rainha no xadrez é muito mais útil Mas quem define a vitória é o rei A derrota, a vitória Cê vai continuar viva ou não Só Assim, a batalha rolou Mas tem duas coisas Que eu não consegui entender até agora Por que que a Maria não tá usando o top E por que que o Breno Tá com uma blusa de cafetão no ombro Eu queria entender Essas duas coisas São duas coisas que pra mim não faz sentido Mas a batalha foi legal também Pra mim deu Maria primeiro Você é injurado? Boa fé Boa fé Boa fé Vai morrer ou vai matar Vai matar Vai morrer Boa fé Boa 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 Sem maldade, essa dima eu faço diferente O Detroit aqui já acabou Quero ver que você me supera em outra vertente Mas na verdade não vejo com o pitch Que eu faço o freestyle Consigo te amassar em qualquer beat Por isso que você é beat Você entendeu que é rima diatômica Eu vou te movimentar Chamar Maria de placa tectônica Essa placa tectônica não movimenta Você errou nessa vida Por isso que sua rima não acrescenta Sem maldade, ela é a placa tectônica Eu que mano, eu faço poema Eu sou a própria placa poetônica Soque sua liricamente Por isso mesmo que não adianta Na frente você é prepotente Você não entendeu, faz vrum vrum O piloto a sua moto Porque qualquer tectônica tem um movimento Na sua frente eu virei terremoto Eu não virei terremoto Eu não faço frum vrum Na verdade sua mente eu loto Eu mostro como o seu talento é comum Você pode tentar fazer prum prum Sabe por que que sua casa cai? Esqueceu que eu sou o rei E também me magoava Sem maldade é pura hipocrisia Antes disso o Detroit eu já era o Brenos E a Maria nem existia É, o Brenos ele já tem uma caminhada Antes do Detroit ali Mas aí no sentido visibilidade Também não existia Eu conheço o Brenos há seis anos Então eu gostei a trajetória dele Mas visibilidade Foi a partir do Detroit Isso é um fato Pra Maria Foi a partir daquela batalha com o Krauk Que repercutiu bem E depois veio do outro Detroit Dois réparam Mais ou menos no mesmo momento Aqui já vem pia Aqui não vem pia Do meu olho de gato Só vira no track Mas a gente pode se aprofundar depois Nessa ideia Pão, 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 pão Eu miro na sua cabeça Pra rima penetrar na sua mente E decifre você não se esqueça Mas na verdade parceiro Você é um amo solidário dessa matilha Você percebeu que não é Detroit É trap Você caiu na minha armadilha Muito clichê Muito clichê Mas você se contenta Eu me contento e aumenta o nível Por isso o Mano Breno se aposenta Eu sei que Mano Isso daqui é o trap Sem maldade camarada Sua Kimaaki Rebaixa a trap A armadilha pele Urso Mete marcha pra casa Marcha Tá bom Mas não tem abraço de urso Por isso que é a bosta A tênis vem com o abraço de urso Prepara pra dar facada nas costas Por isso mesmo O vento E com a maris Tu não pega nada Não quero saber da sua casa de urso Sua pele tá na minha sala estampada Não Não dou facada nas costas Sem maldade Agora se assemelhe Eu dou facada nas costas Do sniper Que ia me matar Só que eu tô atrás dele Ah Vida você é uma televisão Sem maldade Sabe que hoje é filme Agora que eu já dou o papo Você é uma sniper Só que sem percepção Você não plantou a C4 Eu sou o sniper parceiro Tá vendo que no seu crime você mente Na verdade eu sou guerrilheira Artilheira Eu sou a linha de frente Por isso mesmo Você entende Que eu faço juiz com o seu microfone Você já assistiu o filme Na guerra não sobra Que eu vou até o último homem É o último homem Sem maldade Sabe que eu vou sofrer O último homem Esteve na época Do primeiro MC Então você vai entender Sabe por que Que eu não boto a nave Mas eu respeito Sua representatividade Mas eu mato a única mulher Dessa chave Mas não vai não Não vai matar Porque na verdade Eu faço improvisação Você não pode acompanhar Por isso mesmo Parceiro Você entende Que eu tô vivendo bem Essa guerra A última mulher É a primeira da chave Que vai te mandar Pra baixo dessa terra Aí eu vou alcançar O centro da terra Onde é um lugar quente Onde é um lugar Que a Maria se ferra Sem maldade Seu verso é hilário Sua clima Não foi do adversário Eu vou pro centro da terra Que é quente Pra combinar com o cabelo Não, otário É, achei a Maria Um pouquinho melhor Eu iria de Maria Eu iria de Mariah Ei, Mariah Aquele jeito Pega a visão Aí, família Só quem gostou Da rima da Maria A barulha Seu, seu, seu Prepara Mariah 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 Oi, Mariah Oi, Mariah Como você está? Oh, yeah Concordo, concordo Essa aqui já foi mais legal Eu acho que eles não ficaram tanto naquela coisa do Por que que Esquizofrenia Sai um pouco daquela onda, né Aquela linha me dá um Acho que assim Tem uns momentos que é válido Essas loucuras aí do Detroit Mas tava de saco cheio disso Essa aqui eles rimaram normal Fizeram a de flow quando precisou Caiu um trapzinho também Acho mais legal desse estilo Quem não cansa é minha beleza, entendeu Consiga assistir o vídeo inteiro Sem ficar com ódio Acho que isso é muito importante, né Tipo assim O bagulho tava cansativo Aquela onda do Detroit Porra, é isso, cara Virou monstros SA As crianças arrancando grito Os monstros viverem de energia do mal Nem é porra nenhuma Tava cansativo já o Detroit Mas essa batalha aqui foi legal No round de Detroit ali Não virou esquiso, né Não virou doideira Quando começou a Começa a virar festa do Figo Eu me abstenho Começou a loucura Eu me abstenho Eu sigo esse princípio, entendeu Começou a virar loucura Eu me abstenho Então Achei interessante já essa batalha É Porque assim Eu acho que Tem uma coisa muito interessante A se extrair aqui Que é o momento de De virada, né Os dois MCs Viraram na mesma época A Maria Eu confesso que Eu só fui conhecer o ano passado Eu não sei há quanto tempo Ela está em São Paulo Sei que ela veio Acho que do Pernambuco Se eu não me engano Pernambuco Ou Ceará Ou Alagoas Eu realmente não me recordo Agora qual é o estado Mas A região do Nordeste ali, né Um desses daí Eu acho que é Pernambuco Porque eu acho que Ela citou o Zen Em algum momento Em algum outro podcast Então eu recordo De ser Pernambuco Mas não tenho certeza Mas ela está em São Paulo Há algum tempo Então meio que é considerada Mais paulista Do que outra coisa, né É tipo o Big Mike Que nasceu na Bahia Mas morou em São Paulo A vida inteira É que eu não sei o caso Da Maria especificamente Mas é aquela coisa De onde você fica, né É diferente, por exemplo Do Do Fael Que morou aqui em São Paulo Um tempo Talvez more ainda Mas sempre esteve no Rio, né Então é mais fácil também Rio-São Paulo é próximo Ou a Aline Que ficou um tempo em São Paulo Não sei se está ainda Mas era DF, né E que ele não Ainda se mantinha como DF Então cada caso é um caso, né O Japa ficou aqui Acho que uns três meses Continua sendo Bahia O Gomes fica aqui direto Continua sendo DF No caso da Maria Como ela está morando aqui Eu acho que ela não Pretende voltar Pelo que eu entendi Ela meio que Agora é paulista aí De De batalhas, né Então Eu acho que também Eu que defini isso É muito a competição nacional, né A partir do momento que a Maria Tentasse classificar Para o regional Por São Paulo Ela vira uma MC de São Paulo, né Acho que essa que é a lógica, né Os outros MCs que eu citei aqui Eles nunca tentam se classificar Por São Paulo Eles sempre voltam para os seus estados Para tentar os regionais, né Igual o Jaya Luke Em 2019 Que Estava morando aqui em São Paulo Lá no queijo da aldeia Ficou o maior tempo Eu acho que uns Quatro meses, será? Mas sei lá, mano E aí ele voltou no último dia Do último regional Na Bahia E conseguiu classificar Né Enfim É E por que eu estou falando tudo isso? Porque Eu conheço um pouco A trajetória da Maria Bem pouco A do Brenos eu conheço Praticamente inteira Né Conheço ele desde 2018 Ele rima mais ou menos O mesmo tempo que eu A gente tem uns seis anos de batalha Os dois, mais ou menos Mesma geração Apesar dele ser Guarulhos Né Tá um pouco distante Eu sempre vi ele Em muitas batalhas A gente já se enfrentou Algumas vezes Nosso placar deve estar algo como Três a três Quatro a quatro Eu acho que está empatado Pelo que eu me recordo Se não tiver empatado Um dos dois está ganhando Com um de diferença Então eu acompanho o Brenos Eu conheço O Brenos há muito tempo Inclusive A gente tinha uma música Gravada há muito tempo Eu, o Brenos O Perim O Gudan E acho que tinha mais alguém Que era de uma banca antiga Que morreu em 2019 Não deu nem tempo de virar Era Fator Onze Eu acho o nome da banca Se não me engano Enfim Essa música existe Só que ela não está postada Existe o áudio dela gravado No estúdio e tal Mas eu não sei onde está Essa áudio Nem quero saber Porque essa música Mano Ainda bem que ninguém Nunca postou essa música Que loucura Que loucura Mas Tem muita coisa interessante Para se extrair de lá Eu ainda vou pegar A minha parte escrita E vou regravar Algum dia solo Com outro flow Com outras coisas Enfim Ficou bem legal Mas por que eu estou falando Tudo isso Porque eu conheço A trajetória dos dois Minimamente E posso falar Essa virada Da onda Da visibilidade Que veio para os dois Ela é interessante Mas ao mesmo tempo Eu acho que ela Fode um pouco Invisibilidade Os dois saíram muito beneficiados Os dois estão estourados Estão hypados Mas em quesito O rime Eu acho perigoso Para competições Eu acho que se o cara Só quer visibilidade Quer fazer música Mano Foda-se Esse é o caminho certo Agora se o cara Quer competições Mais fortes Se ele quer ser um MC De batalha Isso é um pouco perigoso Porque Involuntariamente As coisas começam A mexer na cabeça Da pessoa A ponto de que ela Mesmo se sabota Em algumas situações Eu já vi isso acontecer Muito na MC Que Estava numa fase absurda Rimando muito Aí começou a se adequar A coisas mais básicas A mais flows Ali Porque é o que Dava hype Que é o que o público Estava pedindo Mas aí Nas competições Mesmo Que ele queria ganhar Esse MC em si Ele não conseguia Porque Aquele nível Que ele estava fazendo Era um nível Mais comercial Mas não um nível alto Necessariamente Porque aquilo Que o público Abraça Não necessariamente É um nível alto E sim aquilo Que gera o entretenimento Então é um pouco perigoso Então essa batalha Eu achei legal Confronto dos dois Não foi chato de ver Foi uma batalha legal Para mim Deu uma Raya 2x1 Mas o Breno Os rimou bem Enfim Rei e Rainha Do Detroit Interessante Esses títulos Eu não gosto De títulos Com rei Eu não gosto De rei Mas eu entendo Que é só um adjetivo Para atribuir Um peso Em uma categoria Eu preferia Que fosse um Lord Do Detroit Ficaria mais Aquela pegada Lord Voldemort Milord O Milord Do Detroit Eu até combino O Milord Do Detroit Muito mais da hora Enfim Mas é isso Batalha interessante Para mim Deu 2x1 Raya Segundo vídeo do dia Quero trazer ainda O que eu vou trazer Mesmo? Nem lembro O que eu vou trazer Eu ainda quero trazer Ah não Esse é o terceiro vídeo Do dia Perdão Já trouxe aí Brenos e Liouvi Já trouxe Schuller e Liouvi Estou trazendo agora Brenos e Maria Eu quero trazer Um freestyle De 15 minutos Do Dudu Ainda hoje E quero também Trazer melhores Rimas do Magrão Em 2023 Ainda hoje Show Outros vídeos Vão aparecer aí Não like Escreve no canal E me segue No Instagram Bruno Balweb Tamo junto Satisfação E a night